E aí pessoal, aqui é o Matomera e bem-vindos galera a mais um jogo rápido. Dessa vez eu tô trazendo pra vocês Hezrog, que é um joguinho roguelite que tá saindo hoje ou amanhã na Steam, não sei. E tá bem interessante um joguinho onde você gerencia um grupo de aventureiros pra fazer algumas missões, algumas quests, pra procurar a fama e a glória e dinheiro no mundo. É um joguinho bem bacana, que tem uma arte muito legal, que me chamou a atenção, né? Tá vendo que os bonequinhos aqui, eles parecem que são feitos aqueles cortes, aqueles papéis cortados, sabe? Que se chama cut-out, aquele papel mais grosso, tipo um cartão. Então você gerencia eles, né? E você coloca eles no mundo aí pra poder fazer as missões pra você. Aqui nós temos nossa ala principal. Eu nomeei eles de acordo com meus padrinhos, né? Então, se você é padrinho, claro que só tem sete aqui, eu tenho uns dez padrinhos, então eu selecionei aleatoriamente. Daí eu sempre vou selecionar aleatoriamente todo o começo de série que eu for utilizar nomes. Eu vou utilizar o nome dos padrinhos. Então nós temos aqui o Sérgio, o Mago, o Hercatra, que é o Arqueiro, Cláudio, o Paladinho, Daniel, o Warlock, Manolo, o Hulk, Ladino, né? Arque, o Guerreiro e Agnel, o Conjurador. Tem essas sete classes e a gente vai poder utilizar elas aqui, né? Eu vou jogar com o Ladino aqui, porque eu já joguei com o Paladino na... Eu joguei uma runzinha aqui, uma dungeon inicial. Eu vou jogar com o Ladino agora, só pra mostrar pra vocês a primeira dungeon. Aqui nós temos o comerciante, a gente pode comprar algumas armas e tudo mais. Pode comprar itens de defesa, pode comprar gemas, pode comprar poções. Poções são legais de comprar. Deixa eu pegar já algumas. São duas poções pequenas de saúde. Isso aqui restaura vida também, 150. Vou pegar, vai. Ok, e nós podemos também comprar amuletos e itens diferentes. Bom, vamos lá, vamos com o nosso Ladino aqui. O Ladino ainda não tem arma. Daí pra ele pegar uma arma, a gente precisa passar ele pela primeira fase aqui. O que eu vou fazer é que a primeira fase é mais simplesinha. Mas já dá pra gente dar uma olhadinha. Bom, aqui todo o início de dungeon a gente tem um evento aleatório. Então nesse caso aqui a nossa experiência vai aumentar em 25%. Vamos pegar nossas armas aqui. No caso a gente já equipou duas adagas. E bora lá que a gente tem uma dungeon pra explorar, né? Tem uma coca ali, que legal, velho. Então tá vendo aqui, né? Que a arte do jogo é bem bacana. Parece que você realmente tá jogando em cima da mesa com um tabuleirozinho assim. É um mapinha desses. Achei bem legal, foi uma coisa que me atraiu bastante. Bom, como o Ladino ele ataca corpo a corpo, ele tem que chegar adjacente ao inimigo e atacar. Atiramos 11 de vida ali. Atiramos 11. Como o cara também ataca corpo a corpo, né? Ele vai me causar um dano aí. Bora ver isso aqui. Tem um pouquinho de loot. Ok? Bom, e a gente vai ver outros inimigos, né? Alguns inimigos mais fortes e tudo mais. Aqui nós temos nossa primeira habilidade, que é Bleeding Strike. A gente pode dar um ataque que vai fazer o inimigo sangrar. Dá 50% do dano melee e 50% do dano por 3 turnos. Ou seja, no total vai dar 200% de dano, né? Vamos atacar ele com Bleeding Strike. E a gente poderia até fugir agora. Porque ele vai receber dano de qualquer jeito. Ou não? Hum, ele não recebeu. Por quê? Ah, será que ele desviou? Agora parece que deu. Não, não deu. É, tem que ver por que esse Bleeding não funcionou aqui. Ó, nossa vida tá bem pouca, né? Então a gente tem que usar a poção aqui, que é a poção de vida aqui. Eu não tenho poção de mana, então eu tenho duas poções de vida. Vou pegar aqui. E prosseguir. É, pra você terminar uma dungeon, você tem que libertar os heróis que estão presos. Os heróis ou as pessoas que estão presos, né? Ah, Bear Trap, a gente acabou de achar... O que que é esse aqui? Eu quero ver a habilidade. Hum, dá 125% de dano quando alguém pisa em cima. Esse cara aqui, ele é um conjurador. Ele vai conjurar um inimigozinho. Que não é legal. Vem aqui. Vem aqui. Será que é a habilidade que eu uso com o botão direito? Não. Deu certo? Será? Ó, deu certo agora. Tá vendo? Ele perdeu mais parte de vida. Ele vai ficar me atacando, que é bem chato. Vem. A gente vai ter que matar esse zumbi primeiro. Vou colocar essa Bear Trap. Não. Fazer o seguinte. Não. É, vem pra cá. Bate no zumbi. Vem pra cá. Coloca isso de cá. Não. Bate no zumbi de novo. Quero ver pra onde ele vai. Ele vai pra cá me atacar, né? Certo. Vem pra cá. Passa o turno. Ele vai me atacar a distância. Vai tirar bastante. Eita, morri. Tá. O Ladino agora, ele foi... Ficou preso. A gente vai ter que voltar pra pegar ele. Eu não vi que a gente tava com pouca vida. Então a gente vai ter que voltar lá. Lembra que eu falei? A gente precisa pegar os heróis, né? Quando tem um herói. Então a gente tem que voltar aqui. Ele tá preso. A gente precisa selecionar outro herói pra ir lá. Vamos pegar o arqueiro. Que é bom que a gente pega as armas dele também. Porque... Deixa eu ver, na verdade. Eu acho que eu resgatei. O Daniel? Não. Bom, vamos levar o arqueiro. Pra mostrar pra vocês a... O ataque à distância, né? Porque no caso do Ladino, ele ataca corpo a corpo. O arqueiro não. Ele obviamente vai atacar à distância. Aquele carinha lá, ele era o boss dessa fase. Eita, quase que pego monstros. São 25% mais fortes. Aquele carinha lá, ele é o boss dessa primeira dungeon. Por isso que você tem que matar ele pra prosseguir. E por isso que é frequentemente eu, pelo menos, movo pra ele. Eu acho que na verdade eu movo mais porque eu não tenho... Eu esqueço de usar... Rolou, a arqueira ataca com muita força. Beleza. Eu esqueço de usar a poção de vida, né? No caso, a gente vai pegar uma... Ah não, pegamos poção de mana aqui. Mas ela nem usa mana, poxa. Enfim, vamos pegar a nossa primeira habilidade. Que é Power Shot. A gente dá 125% do dano de corpo a corpo. Ou de melee. Pegou? Parece que sim. Eu podia ter dado um passo pra trás pra atacar. Porque aí ele não me atacava nesse turno. Eu economizava. Economizava vida, né? No caso do arqueiro, é bom você... Pelo jeito, o jogo curte um esquema de você ficar caetando o inimigo. É você... Deixa eu colocar isso aqui. Eu não quero... Eu quero usar ela. Não dá, né? Só dá pra eu... Enfim. Ah, mas... Uai. Eu usei... Eu cliquei aqui e usei a de vida. Enfim. Bora ver aqui. Porque provavelmente vai ser nosso outro carinha, né? Vamos lá. Nossa outra habilidade. Multishort. A gente dá 40% do dano. Até... Pra até 3 alvos. Esse cara é ataque à distância. Eu também. Ok. A gente já pode atacar ele. Porque ele tá em linha reta, né? É... Mais ou menos. Aí, beleza. Ele vai conjurar o esqueletinho. Só que eu quero... Usar a minha habilidade pra atacar ele. Beleza. Ele vai atacar à distância. Mas eu acho que se eu ficar com o esqueletinho na minha frente... Usar a poção. É... Ele não me causa dano. Eu acho. Parece que é assim mesmo. E parece que o esqueleto, ele... Anda bem pouco. Opa. Que legal. Ele demora a... Demora não. Ele tem um tempo bem limitado pra poder ser conjurado. Pra atacar mais dano ali nele. Ganhamos. Aí. Como matei ele à distância, né? Foi mais fácil. E nós ganhamos aí a porta da cadeia. E nós podemos aqui desbloquear o... O ladino, né? Que eu tinha perdido a outra vez. E nós acabamos de desbloquear uma pessoa nova. Que eu não sei quem é. Deve ser algum tipo de marcador. Ou alguma coisa assim. Nós temos aqui loot, é claro. Pra pegar tudo que tem. E bora vazar. É... Daí você simplesmente limpa, né? Cada dungeon. E continua pra próxima. Tá aqui. Nossos dois carinhas. É... A gente pode vazar. Pra casa, né? Então a gente vai voltar com... É... O indivíduozinho ali. Só que eu acho que ele não ganha XP pra subir de nível. Matamos três monstros. Pegamos coisinha ali. A gente pode escolher nossa recompensa. Vamos pegar uma joia aqui. Vamos ver o que vai rolar. É... Um baú de... Joias aleatórias. Ó, ganhamos invencível. A gente parece que não... Não perdeu nenhuma vida. Não sei. Vamos voltar aqui pra taverna. Também não sei qual que é aquele número ali. É... Não sei cadê o carinha lá que a gente acabou de achar, né? Ó, o Manolo the Rogue tá nível 1 ainda. A gente precisa de... E ele tá com a... Ele não fica com a... Com as armas que ele pegou. Enfim. Bom, vamos dar uma olhada nela. Nele, no caso, no Hercater. E... Onde que eu subo ele de nível? Aqui a gente repara o arco. Tá vendo ali durabilidade 41. Vamos reparar tudo. É... Vamos... Ver o que que é isso aqui. É uma armadura. Bora pegar pra ele. Isso aqui é tudo arma nível 2 que eu tinha pegado. Vamos colocar tudo isso nela. Vamos jogar de arqueiro de novo. Vai. Beleza. Aqui nós temos a Stash compartilhada. A gente pode... Colocar, por exemplo... Ah, eu quero colocar lá... É... Enfim. Algum item e tal. A gente pode passar pra outra... Eu acho, né? A gente pode passar no... Ah, é aqui que fica. Não. Deixa eu ver. Se eu passar daqui pra cá. Não. É, tem que descobrir ainda como é que funciona isso aqui direito. Ah, isso aqui a gente pode abrir. No caso, tem um anel. Que vai me dar mais um de agilidade. Agilidade é importante pra ela. É... Porque ela... Ela gosta, né? De agilidade. Certo. Aqui a gente... Não vou comprar nada, não. Vamos só. O próximo nível. Próxima dungeon aqui com ela mesmo. No caso, vai ser a dungeon 2. Essa dungeon 2 eu não entrei ainda. É... Vai ser uma novidade pra mim. É, habilidades de ar causam 25% mais de dano. Ó, tem duas, né? Tem duas opções aqui. É, tem dois ratos. Bora já atacar o rato com a distância. Olha, ele não sofreu dano. Parece que deu algum tipo de dodge. Volto aqui. O rato, ele anda bastante, né? Pelo jeito. Mas acho que ele anda só dois espaços. Daí... Eu poderia passar pra cá, mas eu passaria aqui em cima. O que me deixaria... É... Sem vida, né? Vamos atacar ele aqui. Ele vai subir pra cá. Vamos atacar. Nossa, dei. Eu consegui desviar. Boa. Passa aqui. Ele chegou. A gente vai matar... Não, não matou. Tá aqui. Vai matar, então. Bora atacar de qualquer jeito. Beleza. Ganhamos mais XP. Podemos continuar vindo pra cá. Vamos abrir esse esquema. Nossa, ganhamos o que é isso aqui. Poção de resistência. Vou ter resistência em 15% por 30 turnos. Esse aqui é uma gema normal. A gente usa pra fazer upgrade em habilidades físicas. Bora pegar tudo aí que tem. É... Dá um passo pra cá. Tomara que esse rato venha. Vamos clicar de cá. 12 de dano. Não foi tanto dano a mais, não. Vem pra cá. Eu vou brincar com ele nessa sala aqui mesmo. É... Tem que sempre ficar de olho aqui, né? Que ar... Que que é isso aqui? Uau. Tipo uma... Ai, ai, ai. Ele me ataca a distância, não. Vai. Ai, eu não posso mover? Eita, tô imobilizado. Vou tomar aqui nossa poção. Bora recuperar. Atacar a nossa... Habilidade. Ele me imobilizou. Aqui que eu posso subir de nível. Mobilizou por dois turnos. Tá bom. Caramba, velho. Ele dá um... Um rush louco. Aê, beleza. Bom, vamos subir ela de nível. Ele, né? Hercat. Nossa, de idade tá 10. Boa. Vou pegar mais Endurance. Né? Que é mais vida pra ela no caso. Mais Intelecto. Mais Força. Mais Endurance. Mais Sorte. Essa poção... Eu queria saber como que eu... Ah, acabei de tomar. Legal. Se eu atacar isso aqui de novo... Vai vir mais coisinhas. Saquei. Cada vez vai vir mais um. É. Vamos usar Multishot. Ok. Deu 3 tiros. Não foi muita coisa. E tá spawnando mais bicho, né? Eu acho que a gente vai morrer aqui. Nossa, velho. Tá spawnando muito bicho. É. A Arqueira foi... Foi presa. Aquele negocinho ali é bem complicadinho, né? Vamos ver como é que vai rolar isso aqui. Bora pegar o Paladino, né? Já que tá nível... Nível 2. Bora lá mandar... Atrás dela. Depois eu posso também. Pegar o pessoal pra passar pro nível 1. Pelo menos pra pegar a arma deles, né? Pra eles poderem vir com mais... Bora pular. Qualquer habilidade aqui nós temos... Ah, o ganho de experiência é aumentado em 25%. Aumenta a sua força. Que você tinha um ponto aí que eu tinha esquecido de passar. Tá suave. Bora lá. Matar... É... Aquele... Aquele altar louco lá. O ruim de você é que você não dá pra ficar fugindo, né? Igual o Arqueiro, igual o Mago e tal. O que é isso? Então, bloqueio. Ok. Nós temos um rato aí. O que é isso que faz? Aumenta o... Nossa, vira em 40% temporariamente. 24. Boa. É, você tem a chance de causar um pouco mais de dano, né? Ela tá presa, mas ela tá presa na... A dungeon acho que vai tá um pouquinho diferente. Ela tá presa na... Na prisão, né? Que é no final aqui. Acho que até aqui, será? Não, é um rato também. É, e pra chegar na prisão a gente tem que usar o... Tem que matar o boss, né? Certo. Vamos chegar perto desse rato. Pior que no caso do rato, não tem como a gente usar nenhuma tática de... De desvio, né? A gente chega e bate nele e pronto. Olha lá, Arqueira. Beleza, conseguimos liberar ela. Não tem nada nessas prisões. Então, bora continuar passando pra cá. A gente tem que chegar no fim da dungeon, né? Tomar uma poção antes da gente entrar no cessado. Provavelmente vai ter alguma coisa... Tem essa aí... O que é isso aqui? Ah, isso aqui parece que é o lugar de entrada. Pra onde eu cheguei? Pra por aqui, né? Não. Pra por aqui, ó. Então tem outra saída por lá. Bom, aqui vai ser bacana pra... Pra chamar a galera pro fight. Porque eles vão alinhar aqui. E essa habilidade aqui, ela dá 120% de dano no primeiro alvo e 100% no alvo que tiver atrás. Daí a gente pode... Vem pra cá, vai. Dá um recuo. Esse vício eu acho que move só um espaço, então. Não, dois. Me lasquei agora. Aumenta a sua vida, vai. Eita, desviou ainda. Alguma coisa aconteceu ali. Parece que alguém... Não sei se morreu. Ah, ele tá usando a habilidade aqui, ó. Tipo um veneno. É... Toma aí mais uma poção. Ah, inventa alterada aqui, ó. Aqui ele devia estar usando as poções de vida mesmo. Não. Não entendo por que que... A gente tem poção de vida. Se eu tomar uma aqui... Não dá pra tomar com o botão direito. Acho que é porque eu tô em batalha, né? Vamos lá. Ah, ele tá perdendo vida mesmo. Quando ele bate naquela armadilha ali. Aí. Ok. Matamos os dois. Daí agora a gente pode tomar... Eu acho que é essa poção aqui pra restaurar a vida. Se eu clicar em Dispose... Eu joguei fora, né? É. Não entendo mesmo essa parte aí. O que isso aqui faz? Derrote todos os inimigos. Derrote 10 ou mais monstros para... Prosseguir. Bom, ele já tá sem um pouco de vida, né? Vamos usar esse... Uma skill tá em habilidade... Tá voltando, né? O cooldown. Taca. Aê, boa. Pelo menos um que você matou. Facilidade, né? Será que aqui é a saída? Aqui tem uns monstros. Ah, não. Aqui é porque eu acabei de matar, né? Aí os monstros aparecem... Do ladinho ali. Ó, isso aqui... Poção de intelecto aumenta. Isso aqui... Uma gema de água comum. Lembrando, as gemas utiliza pra poder... Melhorar nosso herói e nossos itens, eu acho. Hum, essa dungeon aqui tá bem maior. É, não sei cadê aquele... Essa tá sem vida, né? Nossa, desviou, sério? Você vai acabar morrendo. Vamos fugir. Morreu? Ótimo. Agora eu só preciso de poção, né? Por exemplo, aqui nós temos a... Ah, tem uma arma ali, ó. Vamos ver o que tem pra cá. Se tem alguma... A gente tem dois inimigos. Talvez aqui tenha poção? Não. Talvez aqui tenha poção, mas chegar lá eu preciso de... Eliminar um deles. Se não tiver poção eu tô lascado. Não, só tem dinheiro e gemas. Várias gemas. É, eu acho que eu vou morrer com essa... Com esse paladino aqui, hein? Ô, louco! Perdemos só um de vida. Quanto de vida você tem? Dois. Isso não fez nada, né? Interessante. Bom, ficamos presos lá, né? E o ruim é que agora eu resgatei a arqueira, mas eu acho que ela não volta. Eu tenho que ir com outro herói lá pra poder resgatar eles, né? Se, como eu disse no começo, se eu perder todos os heróis, se eu não conseguir resgatar com os heróis aí, eu vou acabar perdendo essa run, né? Vamos mandar um... Esse aqui é um guerreiro. Que gosta de escudo. Infelizmente não dá pra eu usar... Dá pra eu ver o que as outras pessoas têm, né? Na mão. Dá pra colocar só... Pois é, eu não entendo isso aqui ainda. E ó, shared stash. Mas onde eu coloco? Será que eu preciso comprar essa parte aqui primeiro? Pode vender algumas coisas também, mas não tem nada de muito útil. Bom, vamos pegar o nosso... Guerreiro. E eu vou ter que fazer a primeira fase aqui de novo com ele. Bom, terminei aí minha... Aquela fase, né? Com o guerreiro e eu lembrei que tem uma... É... Mochilinha aqui. Que é justamente o inventário deles pra subir eles de nível e tudo mais, né? Pra agenciar o inventário direto deles aí. É... Bora lá então tentar resgatar o carinha aqui, os dois, né? Na segunda fase. Vocês veem que não é um jogo assim muito fácil, né? Você vai morrer com frequência, principalmente se você não prestar muita atenção na sua vida. Ok, qual que vai ser a habilidade? É... Aumenta o dano feito por a habilidade de área em tantos por cento. Começar pra cá, né? Porque da outra vez eu comecei pro outro lado. Ok. Passa o turno, eu vou ter que brigar com um só. Um de cada vez. Chega aqui, porque esse cara vai chegar dois pra frente. A gente vai... Nossa batida nele, perdeu dez de dano. Boa. Dez de vida, quer dizer... Doze... Sucesso. Ele tem duas habilidades aqui. Uma dá cento e vinte por cento de dano. E a outra usa o escudo e previne que unidades usem... Algumas skill delas, né? É por dois turnos. Ok. No próximo turno ela já vai poder utilizar aquela nuvenzinha dela. O que eu acho que ela não utiliza quando tá em corpo a corpo, né? Isso aqui a gente pode dormir? Não. Ok. Então bora voltar? Voltar não, né? Prosseguir. Porque pra você é a primeira vez que tá vindo aqui. Tá, tem um ratinho ali. Ó, tem armas ali pra gente pegar. Deve ser arma pra outra classe. É, falar nisso... Você tem uns morangos, né? É, boa. É arma pro arqueiro. Legal. Porque aí significa que eu não preciso fazer a primeira fase toda vez de novo, né? Mas acho que lá é... Eu pego as habilidades também, né? Não é que esse guerreiro tá sendo bem eficaz contra esses ratinhos aqui. Certo. Aí achamos aí uma chave quebrada. Que eu não sei pra que serve. Se é pra gente abrir a saída e tal. Mas acho que quebrada não é a melhor definição de... Útil, né? Será que ali é onde eu tenho que ir pra libertar alguém? Não sei. Não parece. Lembrando que essa outra slime aí também pode chegar se ela chegar perto o suficiente. Ó, quase que eu vou pra exceção nisso. Acabou minha poção de vida, certo? Essa aqui... Tá falando que restaura 25% de vida. Mas como tá aqui, não vai restaurar vida. Vai restaurar mana. O que eu achei muito zoado, né? Ó, a gente tem uma nova habilidade. Cleave. Que dá 50% pra... É... De dano pros alvos a corpo a corpo. Pra até 3 alvos. Recua. Que aí você chega um pouco pra frente. A gente pode utilizar. Aí. Beleza. E achamos outra chave quebrada. Vem pra cá. Mais dinheiro. Boa. Tô achando que aquele ali não é nada, hein? Eu preciso matar... Ah, nesse caso aqui eu preciso de... Achar 3 chaves, né? Cada fase tem um requerimento diferente. Deixa eu comer uma cenoura. E recuar. Tá, você não vai conseguir recuar... É... Rápido o suficiente. Então vamos continuar batendo nesse cara aqui. Ó, nossos presos estão ali. E já vai lá na... Já toma uma dessa. É... Isso aqui realmente tá falando que é... Poção de mana. Vai ser poção de mana. E a gente tá sangrando, né? Ali ficam as... As... Estatos temporários e... Permanentes, né? Abre você. E abre você. Ótimo. Então agora os dois estão... Liberados e eles vão me esperar na saída. Eu espero que não demore muito a chegar. Aonde que... Eu não fui até aqui, né? Não, eu não fui ali também. Tenho a impressão de que a saída é pra lá. Bom, a saída não é pra cá. Mas a gente tem algumas coisas interessantes pra poder achar aqui. Ok? Oh, um escudo. Ele usa um escudo, se não me engano. Pode identificar ele. Nível 2. Beleza. Melhor que eu escudo que ele tá atualmente. Então tá tranquilo. É... Isso aqui é um... Arco de nível 2 também. A gente pode já entregar pra... Parqueira depois. Caramba! Boa! E aí mais uma chave quebrada. Agora a gente já pode sair. Eu acredito, né? Eu não sei. Eu tenho que achar e usar a saída. Bora comer duas cenourinhas aqui. Recuperar bastante da vida, né? Cenourinha recupera com o tempo. Parece que aqui não é a saída. Ah, não tem uma coisa pra lá? Vou ver o errado, mas tudo bem. Parece que aquela habilidade dele, ele só usa em painel que esteja sem ninguém, né? Sem nada. Aê, é a saída? É a saída. Vamos clicar aqui só pra dar uma olhada, ver se a gente tem alguma outra coisa interessante. Tem uns ratinhos aqui, umas slimes, mas vamos deixar isso aí, né? Bom, bora lá. Uai, as portas estão... Estão fechadas? Por quê? Encontra a saída. É aqui a saída, não é não? Será que eu tenho que matar todos os monstros? De novo. Como é que aí o próximo carinha vai chegar? Ah, não. Tô de boa. Recua, porque senão vai... Você vai ser envenenado. É, eu não tenho muita vida, né? Eu tenho oito. Aê, beleza. Morreu. Ótimo. Eu acho que isso aqui tudo vai ser uma sala só. É, uma sala bem grande, inclusive. Isso aqui tudo restaura... É... Humana. Mas aqui tem uma coisa que talvez tenha poção de vida. Só que eu tô preocupado, hein? Eu tenho oito de vida. Esse rato talvez me cause mais dano do que eu gostaria. Isso aqui me dá aumento intelecto. Dá pra eu vender também. Essa hora mana, mas eu não quero mana. Tem essas gemas que eu posso... Usar, acho que depois, né? Pra habilidade... Pra melhorar as habilidades. Não dá pra usar nada aqui. Eu acho que esse negócio da poção aqui tá bugado, né? Bom, vamos lá. Se eu morrer... Vou morrer. Ele tirou dois de vida da gente. Vamos tentar. Boa. Aê, beleza. Por favor, uma poção de vida não. Será que... Porque eu tô... Não. Poção de agilidade, poção de intelecto, poção de intelecto. Se eu mudar, se... Não dá, né? Pra eu mudar nada aqui, não. Vou ter que esperar esse ratinho aí matar a gente. Porque a gente tem dois de vida. Perdemos só um, é. Não, mas a gente foi preso aí. Mas tá aí, galera. Resrog. Eu não sei se eu não peguei o jeito do jogo direitinho e tudo mais. Nessa última parte ali da saída. Meu Deus, que Dungeon 2 difícil, né? É... Né? Mas... É... O jogo parece ser um pouquinho difícil mesmo. É... De você conseguir tudo gerenciar. Eu não sei se tá bugado também a questão da mana, né? Da... Da poção de vida e poção de mana. Mas enfim, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse jogo rápido. Se tiverem gostado, já sabe. Deixa aquele like aí. E se vocês quiserem que eu faça mais vídeos de Resrogue, só pedindo nos comentários, né? Que dependendo da galera, dependendo do feedback também do jogo, eu posso trazer mais episódios desse joguinho. Que eu gostei. Apesar da dificuldade, né? Eu acho que fica bacana, porque você tem que ficar sempre melhorando, testando e aprendendo o jogo mais, né, galera? Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Falou! É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like aí. Considere se inscrever se você ainda não é inscrito. E dá uma olhadinha nesses dois vídeos recomendados pra você aqui na direita. Até a próxima e falou! E aí